Por favor, vamos conhecer agora os outros autores pré-selecionados, aqui os que ficaram entre os seis classificados, apenas apresentados à nossa distinta plateia. Nós queremos convidar aqui os autores dos outros trabalhos que foram apresentados e que não ficaram nem em terceiro, nem em segundo lugar, para receber uma medade, um momento. Então, nós convidamos o autor de A Matemática e o Português da Vida. Então, a Vida de Pulga, o nome certo dela é Isabel Solange Gomes. Não, não. Então, é ele. A A Matemática e a Vida de Pulga. 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 O Português da Vida de Pulga do Nátil 100%. Deixa eu descobrir quem é esse, o Nátil 100%. É Luiz Paulo. O Nátil. Convidamos também o autor de vida, que se intitulou Polibri. Quem será o Polibri? Até eu vou organizar o Polibri aqui, já voou. O Valdir. O Valdir vai receber aqui o lugar do Valdir e o Valdir. E os poemas também têm o nome de vida. São pequenos, né? Parabéns. O Valdir. O Valdir. O Valdir. O Valdir. E assim estamos terminando. Renovamos os agentes do agradecimento. Já não quero dicionários consultados em Roma. Quero só a palavra que nunca estará neles, nem se pode inventar. Que resumiria o mundo e o substituiria mais só do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mundos saboreados. Legenda por Sônia Ruberti